Olá pessoal, tudo bem? Lourival Moraes falando. Eu estou fazendo esse vídeo para passar uma notificação para todos vocês, sejam as pessoas que vieram trabalhar comigo na Azenca, como também as pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho. Eu quero deixá-los informados que hoje, dia 16 de setembro, eu estou encerrando as minhas atividades com a Azenca, ok? Eu até tentei continuar desenvolvendo o trabalho da Azenca junto com a da Aldei, mas infelizmente não foi possível, dispensa comentários, né? O porquê. Mas o fato é que hoje eu estou encerrando as minhas atividades, tá bom? Eu quero agradecer ao senhor Alexandre Braga por ter trazido essa proposta de negócio ao mercado, com certeza ajudou muitas pessoas, muitas famílias. Eu quero agradecer também a Marcela, né? Que a Marcela me deu um apoio, assim, fantástico, todas as vezes que eu precisei. A Marcela sempre foi pronta, né? Para me ajudar. E assim como todo corporativo da Azenca, tá? Eu agradeço a todas essas pessoas, agradeço a minha equipe, as pessoas que acreditaram nesse projeto, que vieram trabalhar comigo. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, independente de ser ou não da minha equipe. A minha equipe sempre contou com o meu apoio, né? Com o meu suporte. Eu acredito que eu cumpri o meu trabalho como patrocinador, tanto dando a... tanto por dar a atenção, como suporte, treinamentos, e os treinamentos, alguns vídeos, né? Que eu coloquei também no YouTube, disponibilizando assim para todas as pessoas. Eu tenho certeza que ajudei várias pessoas de outras equipes também. Eu sei disso porque todos os eventos da Azenca, sempre tinha algumas pessoas, né? Que me procuravam e agradeciam pelo trabalho que eu estava fazendo, os vídeos que eu estava fazendo, porque tinham tirado algumas dúvidas e estavam ajudando eles de alguma forma. Foram dois anos, pouco mais, né? De dois anos de trabalho. Eu fui um dos palestrantes oficiais da Azenca também. Então, eu acredito que eu cumpri com o meu trabalho, tá? Com as minhas obrigações, tanto como palestrante oficial, como também como patrocinador da rede. Mas hoje, então, eu estou encerrando essas atividades, né? Da Azenca. Eu estou agora focado no trabalho com a Aldei. E eu espero que todos, né? Tenham bastante sucesso, né? Tanto na Azenca, como qualquer outra empresa, né? Que você esteja desenvolvendo o seu negócio do multinível, porque eu torço pelo sucesso de todas as pessoas. Independente de fazer ou não fazer parte da minha equipe, independente da empresa, se for uma empresa ética, uma empresa séria, eu torço realmente pelo sucesso de todas essas pessoas, porque quanto mais pessoas de sucesso tiver nesse mercado de venda direta multinível, mais crédito nós vamos ter nesse mercado, não é verdade? Então é isso. Esse vídeo é somente para notificar que eu estou aí encerrando as minhas atividades com a Azenca, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus e estamos juntos. Um abraço.